A cantora e atriz Preta Gil voltou a tratar de um câncer de intestino que havia entrado em remissão em dezembro do ano passado. A doença teve uma recidiva, uma condição que ocorre quando as células cancerígenas voltam, se multiplicam e podem aparecer em lugares diferentes do inicial. O câncer da celebridade se espalhou para quatro lugares diferentes de seu corpo. O pai dela, Gilberto Gil, afirmou que a família quer que ela viva muito e vai viver o tempo que tiver que viver. A sua irmã, Bela Gil, em entrevista para o Saia Justa, disse que desabou em lágrimas ao saber da notícia, afirmando que ela é uma mulher muito forte e de muita fé, além de reforçar a qualidade da equipe médica que acompanha a celebridade. Atualmente, Preta Gil está fazendo quimioterapia.